Rolá, só comia em gelo! Vim da Catalunya, um país que tem muitas coisas em comum com a Coreia do Nord. Também está no Nord, a Espanya. Mas nós queremos independizar, como vocês do Japão, que nos ajudaria com a propaganda. Vocês de isso sabem muito. De verdade? Tanto. Mas primeiro vou provar o meu missil logo. Qual missil? O latim. Não, não. Mas primeiro dialogamos, hein? Não!